O que é uma construção financiada e como você, engenheiro ou arquiteto, pode ganhar hoje mais de 50 mil por mês dentro desse mercado? Velho, esqueça a forma tradicional de construção civil, onde o cliente precisa ter o dinheiro, lhe procura, em seguida, com os recursos próprios dele, você vai buscar aquela construção. Como a gente sabe, grande parte do público, do povo brasileiro, não tem dinheiro em mãos para poder chegar e construir sua casa. Dentro do mercado de construções financiadas, a gente, junto ao banco, levanta os recursos para poder comprar o lote e, em seguida, fazer toda aquela construção. E ainda melhor, uma construção chegar a ser entre 30% a 50% mais barato do que a aquisição de imóvel pronto. Então, velho, esse é o mercado que os engenheiros e arquitetos que mais ganham dinheiro no Brasil estão construindo. Só você não está e eu quero que você saiba mais sobre ele.